E aí, torcida Tricolor! Estamos de volta para as últimas informações do Fluminense. Fica ligadinho aqui porque hoje o dia é muito importante. Hoje é o dia D! Hoje é o dia se o Fluminense vai ou não conseguir segurar as suas joias, pelo menos até o meio do ano, né? André e John Wiles. Calma que eu te explico toda essa história. Entenda, hoje realmente é um dia importante. Também vamos falar sobre a renovação do moleque de Xerém, que agora possui a maior multa recisória atualmente dos jogadores da base do Flusão. O negócio está maneiro pra caramba. E olha, finalmente também resolvida a questão de Luiz Henrique. O jogador definiu seu futuro e o Fluminense vai ganhar money, meu amigo. E é isso. Vamos lá pra dentro porque tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, né, diretor? O negócio está bom demais? Então vem comigo depois da vinheta, a gente volta. E além de tudo isso, tem uma cláusula aí no contrato do Luiz Henrique um pouco curiosa, né? Então vamos lá, galerinha. Alô, torcida tricolor. Eu sou o Tiago Ferreira e estamos de volta. E você aí ligadinho na hora do Fluminense. Um abraço pra você, hein, meu querido. Vamos pra dentro porque tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. Eu não vou enrolar não, mas é aquilo. Tem... Rapaz, que situação. Hoje é o dia importante. Por quê? Ó, as janelas estão fechando e o Fluminense vive uma expectativa de 24 horas decisivas aí para manter André e Arias no seu elenco em 2024, tá? Bom, vale destacar aqui, né, que é muito importante, que o André em si já tem um acordo com o Fluminense no sentido de, olha, chegou uma boa proposta para o Fusão, que é boa pra mim, estou indo, tá? Porque existiu uma promessa do jogador em ficar no Fluminense para conquistar a Libertadores. Ele fez isso muito bem. O André poderia ter saído no meio do ano passado, onde o Fluminense recebeu uma proposta de 30 milhões de euros, né? E mesmo assim, o Fluminense, com muita dor no coração, recusa, porque o dinheiro é bom, né? E o André fala, não vou não, meu amigo, vou ficar pra conquistar. Ficou, conquistou, virou ídolo, conquistou nosso coração também, mas agora ele tem que dar prosseguimento à sua carreira, pelo menos é assim que enxerga André e o seu staff. Com isso, ficamos na expectativa de chegar a uma grande proposta no início dessa temporada, porém, a gente sabe que a temporada, a janela, na verdade, mais forte para grandes investimentos, são a janela do meio do ano, como o André recebeu aí os 30 milhões de euros do Liverpool. A questão aqui é o seguinte, até nesse exato momento, não tem nenhuma proposta, tá? Nem para o André e nem para o John Ares. E por que o John Ares está aqui, né? É bem verdade que o John Ares não teve esse acordo que iria sair, né? Ele tem contrato até 2026, a gente sabe que ele tem o sonho de jogar na Europa, porque o próprio jogador deixou isso muito claro, mas a questão é, Fluminense internamente trabalha para aumentar o salário do John Ares e manter ele aqui, porque o Fluminense enxerga que ele é uma peça muito importante. Outro destaque que a gente levanta aqui também, Fluminense recente, ontem fechou mais um atacante, rapaz, na ponta direita, exatamente aonde joga hoje John Ares, aonde deixa todo mundo muito preocupado. Será que o Fluminense está se preparando para uma possível saída do Ares? Será que não? O que que é? Bom, sem informação eu não vou especular, mas é muito bom a gente ficar ligado em todas essas questões. Mas voltando no assunto de 24 horas, então é exatamente isso, tá? Hoje é um dia muito importante. Por quê? Vamos lá, explicando para você o seguinte. Existe esse tempo de 24 horas para chegar a uma proposta, Fluminense e esse time se acertarem para o jogador sair nessa janela ainda, tá? Por isso que essas 24 horas aí são importantes. Vou dar um exemplo para você. Caso chegue uma proposta para o André agora, a gente está assistindo esse vídeo e a proposta do André chegou. Fluminense viu a proposta, é o que quer, André olhou a proposta, falou, cara, é isso que eu quero também. Fluminense vai negociar e o André poderá sair agora, nessas 24 horas, e já vai. Se despede de todo mundo, beleza, foi embora o André. Mas existe uma outra questão aqui. Caso a proposta chegue depois das 24 horas, o André só pode sair no meio do ano que vem. Opa, deu-me livre. No meio desse ano, tá? E uma coisa que é bom deixar claro, tá? A tendência é que o André não fique no Fluminense até o fim da temporada, por mais que ele fique aí essas 24 horas sem receber uma proposta. A tendência é que ele saia no meio do ano ou agora, tá bom? Mas, como as coisas estão se aproximando, até pode aí acontecer dele ficar pelo menos com a gente mais 6 meses. Então vamos ficar nessa expectativa aí. No caso do Ares, idem, né? Caso ele receba uma proposta agora, o Fluminense se acerte e ele queira ir embora, ele vai poder ir embora nesse exato momento, nessas 24 horas. Caso chegue uma proposta depois das 24 horas, o Fluminense pode aceitar, pode negociar, porém a saída dele vai ficar travada até o meio do ano que vem, lá em julho, tá, pessoal? Então, por isso que é muito importante. O destaque que a gente pode trazer para você aqui, quais são os lugares da Europa que essa janela está fechando, né? Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália, tá? Que são as principais aqui, estarão fechando amanhã, né? Ó, Inglaterra que é a Premier League, você tem a Espanha que é a Ligue... Ô, rapaz, é a La Ligue, a França que é a Ligue 1 e a Alemanha, Bundesliga, Itália, Série A, né? Então, são os principais mercados aí que eu acredito que o André vai se preocupar. Já no caso do Ares, eu não sei se o Ares tem, assim, um mercado muito vasto nessas grandes ligas, nos grandes times das grandes ligas, não, por causa da idade. O Ares é novo, tá? Não tô falando que ele é velho, não. Mas para o mercado europeu, já passou um pouco, né? O André não, o André é novinho e os caras estão doidos no André, beleza? Então é isso, vamos aguardar essas 24 horas para saber o que vai acontecer, mas fica tranquilo. O que for definido, eu vou trazer aqui para você sempre facilitando a sua vida que torce para o maior de todos. E ó, se você não se inscreveu aqui no canal AutoFlu, venha fazer parte desse canal que não para de perceber, o canal que é feito para você com muito amor, com muito carinho e arrebenta clicando nesse botãozinho de se inscrever aí embaixo, tá? E venha fazer parte oficialmente do grupo. Lembra que isso é de graça, tá? Muita gente fala para mim, Tiago, quando eu tiver dinheiro, eu vou me inscrever. Rapaz, não precisa ter dinheiro não. É só se inscrever, tá? Então se inscreva aí. Peço gentilmente também, se o conteúdo é de graça, mas se você quiser nos ajudar, você pode nos ajudar clicando no like, clicando no gostei, tá? Então clica nesse gostei logo abaixo do vídeo também. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E é isso. Ajude um tricolor. Ajude a gente aí, meu amigo. Sei botar a mão no bolso, tá? Porque negócio de dinheiro está muito difícil para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Questão aqui. Agora, vamos para o nosso próximo assunto. Ai, gente. Hoje tem Hanukumi também, né? Para a gente falar aqui. Mas, ó. Na tela para você, renovação muito importante. Fluminense conseguiu, depois de um pouco de embrone, os empresários querendo um pouquinho mais e tudo mais, Fluminense conseguiu resolver os problemas e renovou o contrato com o nosso querido Cauã Elias, uma das grandes joias de Xerém, talvez hoje a maior joia, né? Ele tem apenas 17 anos e já vem causando há um bom tempo uma impressão absurda de ser aí um dos grandes noves que vão surgir aí no futebol brasileiro e nacional, pelo menos essa é a expectativa. Fluminense consegue a renovação e ele passa a se tornar o maior jogador, quer dizer, o jogador com a maior multa recisória hoje na base tricolor, tá? Fluminense renova o contrato dele até 2029 e agora, olha esse valorzinho aqui, 376 milhões de reais é a sua multa recisória. O que eu quero falar para vocês aqui em relação a essa multa recisória é o seguinte, sempre bom te explicar, não é que o jogador vai sair por esse valor, não é isso, é um mecanismo de defesa do Fluminense a clubes europeus, né? Clubes europeus que esses também já tem o interesse no Cauã Elias como o Arsenal. É a informação que a gente trouxe aqui também há um tempinho. Arsenal era um dos clubes que estão de olho aí no Cauã Elias com outros clubes também, porque é um jogador muito promissor, jogador de base, 17 anos, que vem se destacando muito, né? Então assim, existe uma expectativa muito grande no jogador, mas é aquilo, vamos esperar, tá pessoal, o tempo dele, né? Ele desenvolver, tudo bonitinho, mas o Cauã Elias é tratado aí como uma grande joia para o mercado, quer dizer, para o Fluminense, para o futebol e para o mercado também, porque o mercado já está doido no garoto, por isso que foi difícil renovar esse contrato, mas fico muito feliz com essa renovação, beleza? Continuando aqui, galera, vamos para o... Ai, vamos falar de Hanlokumi, né? Hanlokumi está para chegar, mas não é anunciado de jeito nenhum. O colombiano, que chega aí para ser uma das opções do Fluminense no profissional, ainda não chegou, mas como traz aqui o nosso amigo Marcelo Neves, né? Ele já tem uma camisa para ele, já apareceu aí perto do uniforme, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Eu não sei o que está faltando para o Fluminense anunciar ele oficialmente, não, porque ele já fez exame já tem um tempo e está enrolando. Não sei se o Fluminense contratou tanto jogador, que aí fez um, sei lá, uma planilha para apresentar os jogadores e acabou que o Lucumbi está ficando lá para trás, mas de qualquer forma, vai ser a qualquer momento aí, pelo menos Sonjo, o que aponta, anunciado, o colombiano, o novo colombiano, que tomara que conquiste os nossos corações assim como conquistou o John Ares. Tá bom, gente? Mas é isso. E vamos para o assunto final desse vídeo, que é um assunto excelente. Já é o assunto final, diretor? Que situação? Vamos lá, então. Meus amigos, Luiz Henrique definiu o seu futuro, tá? E é isso. Agora é orar, né? Como diz aí o nosso Guido William Bigode. A gente vai ver o seguinte, Botafogo, Botafogo, conseguiu a contratação aí do Luiz Henrique, depois de muito custo, depois de muita dificuldade, o jogador finalmente aceitou a jogar no Botafogo, mas fica comigo nesse vídeo, porque tem uma cláusula esquisita pra caramba que deixaram no contrato do Luiz Henrique, hein, pessoal? Bom, não sei se foi por isso que ele aceitou, mas de qualquer forma, com essa venda, tá? O Fluminense pode ganhar de 15 a 20 milhões de reais, né? Porque vai depender se ele vai bater todas as metas e tudo mais, porque ele foi vendido aí por 16 milhões de euros fixos, né? Mais 4 milhões de euros em relação a meta e bônus, tá? Então, se ele conquistar os 4 milhões de euros de bônus, o Fluminense eleva o seu ganho para 20 milhões de reais. Caso fique nos 16, o Fluminense ganhará ali cerca de 15 milhões de reais ali. Então, esse é o valor que a gente vai ganhar do Luiz Henrique ao longo do tempo, tá? Então, o Luiz Henrique fechou o contrato e vai jogar no Botafogo. Mas eu queria fazer aqui uma observação. Eu, Thiago, tá? Acho que cada um torce pro time que quer, né? Ou que ama, beleza? Mas eu, se eu fosse torcedor do Botafogo, não ia querer Luiz Henrique com a minha camisa de jeito nenhum. tudo porque o que tá acontecendo aí, tá? E olha a cláusula que eles tiveram que colocar no contrato pro jogador aceitar. Na tela pra você. Fica ligado, ó. Ficou acordado que o jogador terá a opção de deixar o clube no meio de 2024, gente. Como assim? Ou começo de 2025. Aí aqui, nesse contrato, foi colocada essa cláusula e todo mundo achou normal. Tipo assim, ele fecha por cinco temporadas. Uma das contratações mais caras do Brasil. Eu acho que é a mais cara, tá? Da história. Pro Botafogo. Eu acho que isso é importante pro Botafogo. Aí, o Luiz Henrique, grande jogador, tá? A você que é botafoguense, tá aqui achando que eu vou te botar pilha? Para lá. Vou não. Eu acho que vocês fizeram uma contratação muito boa. Porque o Luiz Henrique é um grande jogador. Agora, essa questão de cláusula para ele sair no meio do ano, isso é uma loucura, rapaz. Isso é algo que se eu fosse torcedor do Botafogo, eu falava, rapaz, vai se lascar, garoto. Como assim? Tu vem, mas tu só veio porque tu tem uma cláusula que você pode pegar e sair no meio do ano? Porque o contrato é esse. Como é que vai ficar o Luiz Henrique na apresentação? Como é que vai ficar a torcida olhando para ele? Gente, isso é esquisitíssimo. E essa história está muito esquisita. E eu não estou falando que eu estou com inveja que o Botafogo fechou com o Luiz Henrique, não. Tá? Eu acho que isso aí é do futebol e está tudo certo. É claro que eu não queria que o Botafogo se reforçasse a ponta do Luiz Henrique. Mas, pelo jeito, esse reforço vão ser apenas de seis meses. Então, tipo assim, não me preocupa muito, não. Porque quando o pau começar a quebrar, que era no meio da temporada, no mês de julho, o Luiz Henrique vai estar dando linha na pipa dele, meu amigo, aqui, ó. Ó. Pelo amor de Deus, né? Então, não me preocupo. E se ele tem essa cláusula é porque ele vai sair. Hã? Mas, de qualquer forma, isso o Fluminense vai ganhar cerca de 15 a 20 milhões de reais. A gente não sabe ainda porque não sabe se o Botafogo vai conseguir bater as metas, tá? Ou o Luiz Henrique, no caso, tá? Ainda mais com esse pouco tempo de seis meses. Sei lá. Mas fica comigo que a gente vai trazer muito mais novidades para você. E a Luiz Henrique voltando para o Rio de Janeiro, né, meus amigos? Não para o Flu. Mas é isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o like. Obrigado pela presença de todos vocês. E é isso. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe, você é muito importante para o canal Hora do Flu. Beijo. Tô indo lá. Fiquem todos com a gente. Tchau e valeu, pessoal. Tchau. Tchau.